Olá, muito boa noite. Com a perspectiva de receber mais de meio milhão de pessoas no Parque de Exposições Assis Brasil, a organização da Expo Inter 2013 pretende superar a marca de vendas do ano passado, que ultrapassou os 2 bilhões de reais. Uma super safra de grãos aumenta a procura por máquinas e implementos agrícolas, o que confirma as expectativas pelos resultados positivos do evento deste ano. Além disso, a infraestrutura do Parque está recebendo investimentos da ordem de 25 milhões de reais em recursos públicos. Para falar sobre a Expo Inter e outros assuntos relacionados ao tema, recebemos hoje no Frente a Frente o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Luiz Fernando Mainardi. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Nestor Tipa Jr., repórter do Jornal do Comércio, Thaís Dávila, especialista em Agronegócio e Otacílio Grivô, também especializado na cobertura jornalística do setor. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente aqui pela TVE. Secretário Mainardi, primeiramente, obrigado pela participação aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa conversando com vocês. Secretário, a Expo Inter do ano passado, como eu falei na abertura do programa, teve recordes de negócios. Foram mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. No final da feira, o senhor disse, inclusive, que aquela foi a Expo Inter do sorriso. O senhor pretende, o senhor espera mais sorriso na feira deste ano? É, nós tivemos uma grande Expo Inter, o que foi já um prenúncio de que o produtor estava muito determinado a superar as dificuldades advindas da última safra em função da estiagem. O produtor não baixou a cabeça, levantou a cabeça, ele investiu e deu certo. Choveu. O preço dos produtos está razoável. Eu diria assim que está muito bom. O produtor disse que está bom. Eu acho que está muito bom. A combinação disso nos leva agora para uma Expo Inter, não só do sorriso, mas da comemoração. É por isso que a gente diz que nós temos que comemorar. Eu acho que quem trabalha o ano inteiro, quem se dedica, quem investe e quem arrisca, porque a atividade agropecuária é uma atividade de risco, já visto o que aconteceu na safra passada, na outra, de 2011, 2012, em que muitos produtores investiram e perderam. Quando tem a combinação desses fatores, o resultado sendo bastante positivo, recursos, dinheiro no bolso, renda restabelecida, tem que comemorar. É por isso que essa Expo Inter é a Expo Inter da comemoração. Secretaria, a gente também vê que um dos grandes pontos, a gente falou da safra passada, que teve um grande problema climático, que dizimou lavouras pelo interior. E uma das vedetes do ano passado foi a irrigação. Então, esse ano também deve ser uma consolidação do espaço da irrigação lá no Parque Estes do Brasil e também junto aos produtores? Eu acho, Nestor, que a irrigação, ela será o tema da Expo Inter por muitos anos. Eu não sei se o tema principal, mas ela vai estar, se nós estivermos daqui, por quanto tempo, não sei, mas se nós tivermos três temas presentes, o tema da irrigação vai estar presente. Primeiro, porque nós estamos descobrindo, talvez tarde, mas estamos descobrindo a importância da irrigação para garantir produção e alta produtividade. E nós do Estado estamos também descobrindo a importância da irrigação como forma de nós estabilizarmos a produção primária e, consequentemente, a economia do Rio Grande do Sul. Se nós tivéssemos investido ao longo dos anos pesado em irrigação, nós sofreríamos menos com as estiagens. As consequências negativas seriam menores. Isso significa dizer que o Estado teria uma estabilização na sua economia pela importância que tem a água pecuária na economia do Rio Grande. E os exemplos, bastam três exemplos. 2010, 2011, uma grande produção. Os preços de algumas das culturas não estavam bons, por exemplo, o arroz. Mas, naquele ano, com algumas culturas com bons preços, alguns produtos bem... O produtor foi bem remunerado, mas uma grande safra. O Rio Grande cresceu 5,8%. Cresceu praticamente o dobro do crescimento da economia brasileira. O ano passado, o crescimento no Rio Grande do Sul foi negativo. Foi menos 1,8%. Por quê? Porque a água pecuária cresceu negativamente. Nós tivemos uma muito ruim, digamos assim, consequência para a água pecuária e, consequentemente, para a economia do Rio Grande. Este ano, nós devemos crescer entre 6% e 7%, porque a água pecuária responde positivamente. Tem uma grande safra com bons preços. Ou seja, a economia do Rio Grande depende da água pecuária e do agronegócio. Se nós garantirmos produção, diminuindo, portanto, as perdas com as estiagens, nós vamos ter uma economia mais estabilizada. E isso é fundamental. A gente se lembra do tempo do Rui Goto, que o Rui Goto foi governador ali, ele enfrentou duas estiagens. Comprometer a economia do Rio Grande, comprometer os investimentos públicos, foi um problema do produtor àquele que precisa de serviços públicos. O conjunto da sociedade, a sociedade como um todo perde com isso. Por isso que a irrigação é uma grande prioridade no governo do Tarso Genro. Nós estamos transformando esse programa em um programa de Estado. Eu acho que ele não vai, em caso de substituição de governo, ser extinto. O programa Mais Água, Mais Renda é um programa que veio para ficar, porque ele tem bases sólidas para isso. E é um programa que vai fazendo a diferença na economia primária ao longo dos anos. Então, nós que tínhamos, quando lançamos o programa 2%, fora a lavoura de arroz, 2% das lavouras irrigadas no Estado, agora estamos chegando logo aí, talvez, até o final do ano, em 3%, e queremos, até o final do ano que vem, chegar a 4%. Quer dizer, é pouco 4%, mas em 30 anos, em que se tem a tecnologia da irrigação no Rio Grande do Sul, nós só fizemos 2%. Se em 3 anos nós conseguirmos fazer 2%, ou seja, fazer mais 100 mil hectares, já é uma vitória extraordinária. E, dali para frente, ela estará presente, eu não tenho dúvida, permanentemente, nos temas da Expo Inter, da importância, em função da importância que ela tem para esse cenário que eu aqui estou. Mas ainda existem os gargalos, até a própria resistência de alguns produtores no investimento, a questão da própria energia elétrica para ligar esses equipamentos. Como é que está se fazendo trabalho para combater isso? E eu queria complementar também, secretário, se existe, junto com essas questões que o Néstor levantou, uma conexão também com o setor ambiental do governo, porque existem as linhas de financiamento, existe a vontade, muitas vezes, do governo e dos produtores, mas algumas coisas esbarram também em questões ambientais ligadas à parte da irrigação. Na verdade, assim, tem problema ambiental, é verdade que tem. Mas, quando a determinação do produtor é de irrigar, ele vai atrás e consegue. Me perdoem aqueles que já tentaram e não conseguiram, porque existe exceção, é claro. A regra é que se consegue. Por quê? Porque, senão, nós não teríamos 1 milhão e 100 mil hectares. A safra de arroz, em 2010, 2011, foi de 1 milhão e 150 mil hectares, totalmente irrigados. Se houvesse, de fato, um gargalo intransponível, uma barreira que não tem como superar, nós não teríamos, ao longo dos anos, viabilizado que 1 milhão e 150 mil hectares fossem irrigados. E, claro, que tem dificuldades, tem problema. Nós temos uma legislação ambiental no Brasil e aqui no Estado que, ao longo do tempo, está sendo aperfeiçoada. Se a gente abre totalmente, eu acho que nós podemos ter sérios problemas ambientais e ir comprometendo o futuro, mas não dá para fechar de tal forma que, em alguns casos, parece burrice. Tu olha, mas qual é o sentido? Por que isso não pode ser feito? E aí tu chega à conclusão que, em alguns momentos, que é uma questão até de burrice mesmo, como eu disse, de ignorância, de não... A legislação não pode ser tão fria ao ponto de não compreender que a técnica e a sensibilidade das coisas não possam ser superadas. Por exemplo, nós, no programa Mais Água, Mais Renda, mostramos para a FEPAM, para os seus técnicos, fizemos todo um debate e eles concordaram plenamente que o programa poderia ser licenciado. E o programa, ele, o programa, está licenciado. O produtor, para fazer um projeto e encaminhar para o banco, precisa de alguém que assine, de um profissional. E esse profissional vai dar as características do solo e vai dizer como é que vai se acumular a água. E ali nós obtivemos um ganho. Qual é o ganho? Porque são três fontes que tu podes armazenar água e utilizar para irrigação. A fonte que não tem... só acumula água quando chove, sem fonte, digamos assim, sem ter um vertedouro d'água, sem ter de onde vem a água, sem brotar do solo. Então, choveu, acumula água. Isso era permitido só pela captação das chuvas. Havia uma outra fonte que era chamada intermitente. Tem uma fonte, tem o nascedor d'água do solo e corre seis, oito, dez meses durante o ano. Dois meses seca. Esse não era permitido fazer. Esse, para fazer, teria que, então, fazer todo um projeto na FEPLAN, todo complexo, dificultoso e assim por diante. E uma outra que, quando tu tem que fazer um barramento, ou seja, chove... Sem chover, a água corre o ano inteiro. Nós mostramos que este, chamada fonte intermitente, pode ser feito, porque ele seca. Não tem um curso permanente da água e, portanto, ela compromete todos os anos as questões de fauna, de flora, seja lá o que for. Então, não há um problema assim. Isso é transponível. E foi. E a FEPLAN aceitou. Então, esta nova fonte foi incluída no programa. Então, o técnico diz, aqui chove, aqui corre água durante dez meses, durante o ano, mas dois meses não chove. Ali pode-se fazer o açude. Isso foi um avanço. Foi um passo à frente que nós demos, no sentido de se facilitar a irrigação. Então, tem outros obstáculos. Nós estamos tratando. Isso é para irrigar 100 hectares, é para alagar 10 hectares e a outorga para usar esta água é para 100 hectares. Nós estamos começando a conversar para ver se a gente pode dobrar para 20 hectares de captação de água acumulada, uma lâmina de 20 hectares e, quem sabe, 200 hectares de área para a utilização da água para 200 hectares. Quais são as áreas prioritárias do governo nesse sistema de irrigação? Olha, nós, se eu dissesse assim, o que mais vocês querem que o produtor irrigue, eu acho que tem que ser milho. Porque o milho, primeiro, responde mais do que qualquer outra cultura. A média dos estudos que se tem, desenvolvidos pela Universidade de Santa Maria, é de que as lavouras de milho irrigada produzem três vezes as lavouras não irrigadas. Na média histórica, se você pega alguns anos, pega uma lavoura irrigada e uma lavoura não irrigada. A universidade fez isso e provou que se produz três vezes mais. Segundo lugar, é uma cultura, nós precisamos do milho aqui no estado. Nós somos deficitários. E no milho acontece um absurdo, né? A gente acaba vendendo milho para exportação e depois tem que trazer do centro-oeste. Esses dias, num evento dos suinocultores, eu disse. Porque os suinocultores do Rio Grande do Sul têm aí mais ou menos 300 mil suínos que precisam ser vendidos em outros estados, porque, segundo eles, não tem empresas que compram aqui. Tem dificuldades de comercialização. Então, eles querem que haja a diminuição do ICMS para poder vender em outros estados, para lhes dar competitividade. E aí eu disse, olha, nós vendemos o milho, vai para o Porto de Rio Grande, exportamos, aí não tem ICMS. Aí falta esse milho no Rio Grande do Sul. Aí a gente traz o centro-oeste, entra no estado com ICMS. Aí vocês produzem os suínos, e nós temos que vender esses suínos. Vocês têm que vender os suínos em São Paulo, no Paraná. Aí tiram o ICMS. Aí lá eles industrializam e fazem a carne suína, volta para o Rio Grande do Sul com o ICMS. Aí não dá, né? Mas essa é a lógica que se estabeleceu, e por isso a importância da reforma tributária, principalmente, no meu entendimento, para o setor do agronegócio. Então, o milho é estratégico. E é evidente que nós não podemos condicionar o programa Mais Água, Mais Renda para a produção de uma determinada cultura. Mas a gente tem dito que o milho é o que dá mais lucro para o produtor, é o que responde mais, e é o mais suscetível também às estiagens. É por isso essa média, por isso essa diferença. Se não chove, você perde. E nós desenvolvemos outras tecnologias, que hoje você pode produzir milho, por exemplo, em áreas baixas. O IRGA, junto com uma empresa chamada KF, desenvolveu uma máquina, que é a microcamalhoeira, que você planta milho em área de arroz, podendo irrigar, pega a água do arroz, e essa água que você planta, que você irriga um hectare de arroz, você pode irrigar quatro de milho, é o volume, mais ou menos isso, e você irriga a lavoura de milho em áreas de arroz. Alta produtividade, como o milho. O IRGA, com um milho. E aí, com um milho. Vamos lá.